Eu sou o professor Rodrigo da Silva Rodrigues, do Departamento de Matemática e faço parte do Programa de Pós-Graduação em Matemática na UFSCar. Eu trabalho com equações diferenciais parciais, elípticas, não lineares, e o foco é a existência e não existência de soluções e também um pouco do comportamento desses problemas. Eu trabalho com uma gama grande de operadores envolvidos, desde operadores do tipo Caffarelli com Nirenberg, no início de minha carreira aqui do doutorado e por um bom tempo aqui na UFSCar, como operadores mais gerais, operadores do tipo Kirchhoff, operadores do tipo Laplaciano fracionário e também nessa questão de existência de soluções, nós também temos interesse em conhecer o nível de energia associado a essas soluções ou associado ao problema. Esses tipos de problemas, eles são muitas vezes originados, vem de fenômenos naturais. E uma das questões nos fenômenos naturais da natureza é que a natureza procura geralmente os caminhos em que há o menor gasto de energia. E aí é uma das questões nos estudos de existência de solução e a energia associada está relacionada a esse fato. Em meus trabalhos também, a gente tem duas classes um pouco distintas. São problemas subcríticos e problemas críticos. Os problemas críticos, eles dão um pouquinho mais de trabalho devido à necessidade de fazer uma sequência que, quando convergente, nos fornece a solução do problema. E nós precisamos de técnicas avançadas nesse caso específico para fazer com que a sequência seja convergente. Nós utilizamos diversas técnicas para lidar com a questão de existência de solução. Técnicas chamadas variacionais e técnicas não variacionais. Variacionais são técnicas como princípios de minimização, teorema do passo da montanha, teoremas de Link. E não variacionais são técnicas gênero de Kronoselsky, índice de Morse. E uma das coisas interessantes dessa área é que ela envolve outras áreas além da análise. É uma sub-área da análise, mas ela também envolve a área da topologia, e da topologia, geometria e da álgebra. É uma sub-área da análise, mas ela é uma sub-área da análise.